Gente, eu vou contar uma historinha, ó Super, super, super demais pra vocês, hein? Isso vai dar o que falar Vejam só o que aconteceu Dentro da Arca de Moé Logo que o dia clareou Um tal chamado galo então cantou A bicharada toda acordou Era uma cena engraçada E o nosso tio Noé, sem cão e jopé Ficaram sem saber o que fazer O cão duro pulava, o sapo sumia A hiena se acabava engargalhada O porco roncava, a zebra corria E o chimpanzé pedia bis O cão duro pulava, o sapo sumia A hiena se acabava engargalhada O porco roncava, a zebra corria E o chimpanzé pedia bis Olha o que vem por aí, gente E o elefante grandalhão Parecia não se incomodar A girafa nem estava ali Ficava olhando do terceiro andar Vê se pode Mas o papagaio falador Ficava imitando todo mundo E nosso tio Noé, sem cão e jopé Corriam de um lado para o outro E a vaquinha mugia O ganso voava A foca com padinho no nariz O gato miava O cachorro latia O urubo com pinta de feliz Já sei, você tá pensando que acabou, né? Nananina, não, presta atenção, hein? O leão, rei dos animais O seu amigo tigre de bengala Ficava observando o beija-flor Que bonitinho Ouvindo a gritaria das araras A tartaruga junto com o tatu E o avestruz se ocultavam E o nosso tio Noé, sem cão e jopé Tentavam acalmar a bicharada E a coruja piava O urso dormia O jacara ficava a sorrir A lontra saltava O lobo comia E a macacata só curtia E a coruja piava O urso dormia O jacara ficava a sorrir A lontra saltava O lobo comia E a macacata só curtia O canguru pulava O sapo sumia A hiena se acabava Engargalhada O porco rucava A zebra corria E o chimpanzé pedia Bich O canguru pulava O sapo sumia A hiena se acabava Engargalhada O porco rucava A zebra corria E o chimpanzé pedia Bich Gente, eu vou contar Uma historinha, ó Super, super, super Demais pra vocês, hein? Isso vai dar o que falar Vejam só o que aconteceu Dentro da arca de Moé Logo que o dia clareou Um tal chamado Galentão cantou A bicharada toda acordou Era uma cena engraçada E o nosso tio Noé Sem tão eixo a pé Ficaram sem saber o que fazer O canguru pulava O sapo sumia A hiena se acabava Engargalhada O porco roncava A zebra corria E o chimpanzé pedia Bich O canguru pulava O sapo sumia A hiena se acabava Engargalhada O porco roncava A zebra corria E o chimpanzé pedia Bich Olha o que vem por aí, gente E o elefante grandalhão Parecia não se incomodar A girafa nem estava ali Ficava olhando do terceiro andar Vê se pode Mas o papagaio falador Ficava imitando todo mundo E o nosso tio Noé Sem tão eixo a pé Corriam de um lado para o outro E a vaquinha mugia O ganso voava A foca com padinho no nariz O gato miava Cachorro latia O gurubo com pinta de feliz E a vaquinha mugia O ganso voava A foca com padinho no nariz O gato miava O cachorro latia O gurubo com pinta de feliz Já sei, você tá pensando que acabou, né? Nananina, não Presta atenção, hein? O leão, rei dos animais E o seu amigo tigre de bengala Ficava observando o beija-flor Que bonitinho Ouvindo a gritaria das araras A tartaruga junto com o tatu E o avestruz se ocultavam E o nosso tio Noé Sem tão eixo a pé Tentavam acalmar a bichada